Oi, amores! Vamos fazer o miolinho, esse miolinho aqui, ó. Já gravei a pétala média, a grande, e agora o miolinho pra gente finalizar a nossa maravilha. Tô gostando de ver, as visualizações estão ótimas, vocês estão gostando, tá? Muito obrigada! Eu tenho essa, essas miçanguinhas pra venda, tenho a Havaiana pra venda, enquanto eu tô colocando a linha aqui no, na agulha, eu tô batendo papo com vocês, tá? Tem as miçanguinhas, que vocês já sabem. Eu trabalho, pessoal, só com as miçanguinhas preciosas, tá? Todas elas, não consigo trabalhar com a chinesa, mas quem consegue, tá bom? Eu acho que pra fazer essas flores, esses apliques, essas flores, a preciosa não tem melhor, tá? Tenho as Havaianas pra venda, com preço bom. Preço bom, gente, mas não é preço de... Tem gente que liga pra mim, que eu acho que... Ah, Magnani, eu vi um anúncio seu Havaiana de 8 reais, gente. Essas Havaianas que eu trabalho com elas, são Havaianas originais, tá? Não existe top de 7 reais, não. Eu acho que nem na fábrica, eu acho não, eu tenho certeza. Nem na própria fábrica, porque eu trabalho com, na transportadora, né, que eu compro. E eu acho que nem lá na própria fábrica da Havaianas, vocês não vão achar por esse valor. Mas, eu não sei onde é que tem esses, esses, que vocês veem essas propagandas. Que sempre eu recebem... E outra coisa, é que quando vocês ouvirem um vídeo, assistirem um vídeo que fala preço, não sou eu, tá? Eu não falo preços, porque eu já expliquei, expliquei... Ai, sim, eu já expliquei pra vocês o motivo que eu não falo preço. Ainda mais agora que, né, tá tudo subindo, tudo... É... Tá um preço hoje, amanhã já é outro. Eu não tô entendendo isso, nossa... O que tá acontecendo, essa pandemia, todo mundo sem dinheiro e os preços das coisas, né? Não tô entendendo isso, não. Peraí, que eu só vou passar a linha aqui, tá, gente? Vou mostrar pra vocês. Quem tá chegando nesse vídeo agora, eu já gravei o vídeo 1 e 2. Já gravei essa aqui, a pétala grande, a média. Agora, eu vou fazer o miolinho com vocês. Então, vamos lá. Vou usar essa linha. Eu tenho que falar em todos os vídeos, porque sempre tá chegando... Iniciante, tá? Essa linha Niu, nylon 60, 100% poliamida, tá? Se vocês se interessarem, podem entrar em contato comigo. No meu WhatsApp, 31, DDD 31, 99703, 99703, 1173. Aí, vocês vão falar diretamente comigo. Tá? Essa agulhinha tá um pouquinho... Acho que eu já usei ela. Essa agulha é a melhor que tem pra você trabalhar com a miçanguinha, tá? Nós fizemos essa pétala maior aqui, com 11. Essa aqui foi com... 9. E agora, a gente vai fazer essa aqui, o miolinho dela, com 5. Tá? Então, é assim, ó. Eu espero que vocês estejam gostando, dando pra aprender o vídeo, tá? Você vai pegar a mesma coisa, ó. Sempre assim. Pega 3. Ó. Leva até o final. Deixa uma pontinha aqui. Essas 3 aqui, ó. Deixa eu dar um close aqui. Aí. Aí, você vai afastar. Quem não tiver essa linha, pode usar o nylon 20 ou 25. Vai afastar 1, 2 e desce aqui, ó. E puxa. Ficando assim. Todas as 3 pedras. Você só vai colocar, ó. Fica assim, ó. Tá, gente? Ó. Aí, daqui, você vai pegar uma miçanguinha e vai subir aqui. Ó. Ficou assim, 4. A linha saiu lá em cima. Você coloca uma miçanguinha e desce aqui nessa próxima. Puxou. Tá vendo? Mais uma. E sobe. Tá vendo, ó? Segurar assim. Mais uma. Desce. Ó. Uma. E sobe. Lá em cima tem 4, embaixo tem 4. Aí, você vai pegar mais uma. E vai descer aqui embaixo, aqui, ó. Ficou. Ficou agora 5 em cima e 4 embaixo. Aí, você vai subir aqui do lado. Ó. Sobe lá. Na segunda. Tá vendo? Tá vendo? Desce aqui. Essa pétalazinha, ela é bem pequenininha, só pra fazer o miolinho. E subiu lá. Ó. Tá vendo? Tá vendo? Vira assim, pra ficar melhor a posição pra vocês. Vamos pegar uma. Duas. Primeira voltinha. Segunda. Eu quero colocar, diminuir. Colocar 4. Então, eu vou passar duas na segunda voltinha. Volto na primeira. Dou uma voltinha aqui atrás. E entro aqui, ó. Tá vendo? Puxo e ajeito assim, ó. Não é força, é jeito. Tá? Vou virar aqui pra ficar melhor. Mais uma. E entro aqui, ó. Uma, duas. Três. Quatro. Aqui, você segura assim, ó. Puxa ela, que ela ajeita, tá? Passei quatro. Quatro miçanguinhas. Viu? Ó. Virou. Aí, você vai passar duas miçanguinhas. Tem a primeira voltinha. Segunda. Porque eu quero diminuir. Ó. Volto aqui. E entra na... Ó. Viu? Vamos pegar mais uma. E vai passar aqui, ó. Na primeira. Aqui vai ser só três. Volta nela. Tá vendo? Agora aqui, gente, a gente vai fazer aquele esqueminha. Pega uma. E vai passar aqui na... Tem aqui, ó. Primeira e segunda. Você vai entrar na segunda voltinha. E vai deixar a sua miçanguinha assim, ó. Em pé. Volta a sua agulha dentro dela. Tá? Puxa. Ó. Aí, ela faz aquele efeito... Incubacadinho. Desce aqui nessas três. Ó. Viu? Entra aqui. E aqui, nós temos... Uma, duas, três, quatro. Aí, nós vamos colocar agora três. Uma, duas. Três. Que três? Duas. E vamos entrar aqui na segunda voltinha. São três miçangas. Mas, pra começar, só duas. Entra na segunda. Volta nela aqui. Tá? Volta nessa. E entra na primeira aqui, pra você alinhar a sua miçanga. Puxou. Ó. Vem aqui. Entra aqui. Viu? Volta nela. Ó. Aqui, deixa eu ensinar uma coisa. A gente vai voltar aqui nessa segunda. Desce aqui mais uma. Ó. Tá vendo? E aqui, nós vamos... Peraí, deixa eu subir aqui, que fica melhor. Sobe aqui, ó. Nessa. Tá vendo? Os dois fios se encontraram. A gente vai dar um nózinho nele aqui. Essa linha é boa, gente. Porque ela... Essa linha, ela não desfaz o nó. Não é igual o nylon. O nylon, se você der um nó folgadinho, ele desfaz, né? Ela não. Ó. Dois nozinhos. Magnana, por que você tá usando esse negócio? É porque eu fico bordando o solado. E vou gravar... E minha unha também não tá muito bonita. Ó. Aí, eu coloco pra disfarçar. Sai aqui. Você pode voltar aqui, ó. Entre as miçangas, tá? Viu? O nózinho entrou aqui dentro. Você entra aqui... Deixa eu virar aqui pra mim. Ela é pequenininha pra gravar na miçanguinha. Aí, pra mim gravar é um pouquinho, ó. Subiu aqui. Entra aqui. Viu? Essa pontinha aqui, a gente já pode cortar. Essa aqui. Você deixa um pedacinho pra você... Queimar com o nylon, tá? Com o esquerdo, com o nylon. Pronto. Colocamos três. Fizemos aquelas coisas todas lá. Agora, você vai colocar duas. Ó. Uma. Uma, duas. E entra aqui na segunda voltinha, ó. Viu? Volta nela aqui. Volta nessa. E volta aqui. Pra você ajeitar a sua pétalazinha pra ela ficar bonitinha. Pronto. Ó. Agora, mais uma. Viu? Entra aqui. Agora, você vai descer aqui, ó. Três. Pra ela dar esse efeito viradinho. Ó. Tá? Ela fica assim, ó. Tá vendo? Ó. Essa pontinha aqui, você pode... Deve... Ó. Pronto. Vocês vão fazer três pétalazinhas dessa pra mim. Ó. Tá? Eu já adivantei. Já fiz as minhas três aqui. Pra me fechar com vocês. Ó. Tá vendo? Fiz aqui, ó. Uma, duas, três. Eu posso cortar. Aqui. Aí, eu costurei, tá? As três. Igual eu costurei essas duas aqui. Ó. Igual eu costurei essas duas. E agora, vocês vão fazer assim, ó. Fechar, tá? Ó. São só três aqui o miolinho, tá? Vamos passar aqui. Entra aqui, ó. Entra aqui na segunda. Ó. Nessa. Vai lá pra terceira, ó. Viu? Entra aqui nessa terceira. Ó. Volta aqui. E tá vendo? Aqui ficou. Essas miçanguinhas. Uma. No fundinho delas. Viradinhas. As que ficaram em pé, tá? Uma, duas. Aquelas que eu coloquei em pé com vocês. Uma, duas. Três. Aí, vocês vão passando a agulha nelas. Ó. Isso aqui é o miolinho, ó, gente. Aí, o que é que nós... Na verdade, vocês aprenderam a fazer uma, duas, três modelos de flores, né? Se você quiser fazer só assim, colocar duas. Fazer só assim, ó. Coloca uma maior e uma menor. Nessa, desse modelinho aqui, dá pra vocês fazer vários modelinhos, ó. E agora, pra fazer esse aqui, pra montar ela, eu vou montar em outro vídeo. Eu gravei com vocês as pétalas separadas. Ó lá, ó. Tá vendo? E pra juntar elas pra montar, eu vou fazer outro vídeo. Beijos. Deixa seu nome e cidade pra mim. Tchau, tchau.